Prepare-se, aumente o volume, está começando Rock Maria, a apresentação de Wanderwurst Fique ligado Entrevistando o vocalista Edu Falaschi, Edu, eu gostaria que você começasse falando sobre a turnê Temple of Shadows Como você teve a ideia de realizá-la? Seja bem-vindo ao Rock Mania Eu que agradeço, tudo começou em 2017, no meio de 2017 Quando eu fui para o Peru, para Lima, fazer um show cantando Angra, a pedido de um contratante que insistiu muito Eu dizia que não tinha esse projeto, porque eu tinha saído do Angra e tal E ele insistiu muito para eu fazer esse show e eu acabei indo e para minha surpresa estava lotado E todo mundo cantando tudo, chorando e tal E no final do show, eu saí para jantar e estava o Joel E. Tanner, que também tocou no festival E ele comentou comigo, né, da minha história e tal, conta aí, né, como é que é a sua história e tal, o que é esse show aí Ele ficou surpreso, né, de estar lotado, né, todo mundo cantando tudo E aí eu expliquei para ele que nunca estava mais Angra e tal, não sei o que, que aquele era um show atípico E ele me deu uma lição lá de cara de vida, né, de falar, cara, você está perdendo tempo, né, você está deixando a história que você construiu lá no Angra de lado, né, os fãs te conhecem cantando Angra Eles querem ver você cantando Angra, você viu aí que está tudo lotado, os caras cantando tudo, né, aqui no Peru Você está perdendo tempo de fazer uma carreira solo, como Edu falasse que é ex-vocalista do Angra, né E pode até, obviamente, fazer música nova e tal, mas não esquecer a sua história, né, aquilo que te posicionou no mercado, né, mundial E eu, cara, voltei para o Brasil com a cabeça nossa e agora, né, porque eu estava focando minhas energias no Almar, né E voltei, fiz uma experiência, né, com shows no Brasil que deram todos os shows sold out, praticamente, praticamente, né E aí foi um sucesso, aqueles sete shows e nasceu a minha carreira solo E agora a turnê do Tempo of Shadows é uma continuação dessa carreira solo, né Eu estou celebrando 15 anos de Tempo of Shadows, né, então Como algo está fazendo 15 anos esse ano, a gente bolou essa turnê para celebrar isso, né Como estão os trabalhos de sua carreira solo? Recentemente você lançou o EP The Glory of the Sacred Truth Então, né, aí eu continuei fazendo a turnê que virou um sucesso, né, tomou uma proporção grande E aí, dos sete shows viraram 30 shows, né, que eu fiz em dezembro de 2017 e janeiro de 2018 E aí virou uma turnê com proporção, né, vamos dizer, mainstream, com tour bus, né, próprio Um monte de show lotado, o show de São Paulo, né, com duas mil pessoas praticamente lá também Ali no Carioca Cara, foi uma loucura, e aquilo tomou uma proporção, né, que fez o projeto chegar até no Japão também Fui para o Japão, fizemos Europa, né Então, sucesso total, e a gente continuou isso, né E quando a gente viu que o entrosamento estava legal e tal Eu decidi dar um presente para os fãs, né E já que a gente está nessa pegada fazendo os clássicos na minha época de Angra Tocando as minhas músicas da época do Angra e tal Eu resolvi compor duas músicas novas naquela pegada, né Naquele estilo do Angra Meio que para presentear os fãs e tal, né E aí deu muito certo, porque as pessoas gostaram muito e tal E fiz um power metal bem tradicional, né, na época Do estilo da época que a gente fazia no Angra E... Então foi um grande sucesso, né, o lançamento dessas duas músicas The Glory of the Sacred Truth e a... The Streets of Florence, né E... Em breve eu vou lançar o clipe também aí da Streets of Florence Eu lancei da primeira, agora eu vou lançar da Streets of Florence, né Que a gente gravou o clipe inteiro, basicamente, ali no... Em Florença, na Itália mesmo, né O clipe foi 90% filmado na Itália e algumas cenas aqui no Brasil, né E... Então, pô, vai ser muito legal lançar esse clipe Ao longo de todos esses anos, quais os momentos que você considera mais marcantes Em sua trajetória na música? Olha, eu tive vários momentos marcantes Mas eu acho que a primeira vez que eu fui para o Japão, né Vai ser um marco na minha vida, né Que eu fiz um... Um show muito, muito preciso lá no Japão A primeira turnê, né Tava aquela coisa de sangue nos olhos, né Moleque ainda E... A mim, né Consegui tocar no Rock in Rio Também foi um grande sonho, assim, realizado E... Toquei duas vezes, inclusive, né Graças a Deus Acho que foi um momento muito especial E acho que o maior de todos, cara Acho que a grande realização na minha vida vai ser esse próximo agora, né Que é o... Show de São Paulo Gravação de DVD Já como artista solo, né Com... Regência, né Orquestra... Orquestra filarmônica, na verdade E regida pelo grande maestro João Carlos Martins E... Um monte de convidado especial Tem a Sabine e o Kai Hansen Que são os dois originais do disco Tempo of Shadows, né Que gravaram comigo Que participaram do disco É... Eu convidei o Guilherme Arantes também Que vai... Que vai participar do show Né E... Que eu sou fanático pelo Guilherme Arantes Desde a época que ele... Começou sua carreira, na verdade Como... Músico de... Né Com influências do rock progressivo, né Dos anos 70 Então... Um grande músico Pianista de mão cheia Toca muito Canta super bem E eu sou fanático por ele Na questão também como compositor, né Me inspirei muito nele Nas baladas e tal Então... É um sonho, né Eu aproveitei esse show também Pra... Realizar os sonhos pessoais, né E... Tem, obviamente, a questão de dar O maior show possível E um presentão pros fãs, né Que tão esperando esse DVD Do Tempo of Shadows há muitos anos, né Que não aconteceu na época do Ang A gente queria muito fazer na época do Ang Não rolou E agora... Eu vou realizar esse sonho, né Na carreira solo Então eu tô aproveitando Pra trazer os meus ídolos, né Pra perto E fazer esse show comigo Então tem o Guilherme Arantes também Tem o maestro Adriano Machado Que também vai fazer parte do show, né E vai tocar violino Solista Fazendo um monte de coisa Que eu não posso contar ainda É... Nossa Tem muita coisa legal Rolando nesse show aí E... Provavelmente A participação De uma parte do coral da USP Também que vai estar Vai estar lá Então são muitas informações Um show histórico mesmo E aí vai ser gravado, né Vai ser lançado um DVD disso Então isso vai ficar marcado Pra minha vida inteira Acho que é um momento Mais histórico, assim Pra mim Que vai se tornar, né Vai ser isso daí Com certeza Edu Se você pudesse fazer parte De qualquer banda Da história da música Qual seria ela e por quê? Fazer uma banda, né A banda dos sonhos, né Cara Tem muitas formações Que eu gostaria, né Mas eu gostaria De repente Fazer um... Ter uma banda Que na guitarra fosse O Ed Van Halen Numa guitarra E o Malmsteen Na outra guitarra É... Baixista O Steve Harris Né É... Baterista O Nico Do Aeromédia também E... Eu no vocal E de teclado O tecladista Deixa eu pensar O Rick Wakeman Seria uma formação Bem... Bem extravagante Depois desses shows Pelo Brasil Com a turnê Temple of Shadows Quais seus próximos passos? Então, né A gente formatou Esses shows, né É... Pelo Brasil Agora em Março, abril e maio Né São três meses Com... Com shows É... Daí a gente deve Anunciar A segunda perna, né Dessa turnê Que seria Feito... Seriam feitos shows No Brasil de novo Até o fim do ano No segundo semestre Então devem entrar Algumas outras cidades Né No segundo semestre E... Eu planejo Já um disco solo Né Um disco completo Eu lancei só duas músicas Né Novas E eu planejo agora Um disco completo mesmo Solo, né E... Pretendo lançar isso O mais breve possível, né E... Mas a turnê Temple of Shadows Em concert Continua, né Que é uma turnê Focada Na banda E formação erudita Junto com a gente, né Desde quarteto de cordas Até uma orquestra É... Maior, né Orquestra sinfônica Como vai ser o caso De show de Curitiba Também Que vai ser Orquestra grande Né Não só São Paulo Mas Curitiba também Então No segundo semestre Deve ter alguma coisa Tá pintando Umas coisas grandes Também aí Com orquestra completa, né E... Aí 2020 Eu devo sair em turnê Com o meu disco solo E... E aí Tô planejando Algumas outras coisas Aqui, vamos ver Mas... Tá tudo muito lindo Muito, muito bom Desde 2017, né Já são quase dois anos Aí de... Pô... De tá na estrada Trabalhando bastante, né E... Com os trabalhos Que tão... É... Deixando os fãs felizes Levando os fãs pro show Entendeu Casa cheia, né Todos os shows bombados Então... Muito legal No dia 21 de março Você se apresenta Em Florianópolis Qual a expectativa Para retornar A Santa Catarina E o que os fãs Podem esperar Desse show Estarei de volta Em Florianópolis Pô... Uma grande alegria Adoro Cidade linda Muito linda Essa cidade E sempre me tratou Muito bem E eu... A gente preparou Um show zaço, né Meu, vai ser um show Histórico Pros fãs nostálgicos E... Vai ser num teatro lindo, né Que é o Pedro Ivo Então... É... É um show especial, né Um show diferente Um show com quarteto de cordas, né E... Vai ser muito legal, cara Muito legal Um show Banda tocando o tempo Off-Shadows inteiro Com quarteto de cordas Algumas pessoas me perguntam Pô, mas quarteto, né Pô, será que fica bom Cara Vocês não fazem ideia O quão lindo é um quarteto de cordas Tocando, né Então... Vai ser um show zaço A galera pode esperar aí Um show de primeira De primeiro mundo, né Produção completa A gente tá levando aí Backline A gente tá levando Todos os nossos instrumentos A bateria do Aquiles completa A gente tá fazendo o melhor O melhor que a gente pode A gente tá viajando Com o nosso próprio ônibus, né Eu tenho agora um ônibus Que eu viajo com ele Um tour bus meu, né Então... Obviamente alugado Mas é um ônibus próprio Pra gente Pra gente poder levar O nosso... Todo o nosso equipamento Completo, né E dar o melhor show possível Pra galera Então vamos lá Que vai ser inesquecível E... É um show histórico, né Celebrando 15 anos Do Time of Shadows Que é um disco que Marcou todas as nossas vidas, né Nossas, da banda E dos fãs Edu Falaschi Muito obrigado Pela entrevista E o Rockmania Fica sempre à disposição Eu que agradeço, tá Valeu vocês aí Pela oportunidade E a gente se vê no show, tá Convido a todos os fãs aí Não só de Floripa Mas da região, né Todo mundo que mora Perto de Floripa Aí, pô Bora lá Que vai ser, meu Inesquecível Rockmania